Música O gabinete da primeira dama de farroupilha já entregou mais de 27 mil fraldas às pessoas necessitadas. O repasse das fraldas ocorreu na última semana de janeiro. A Ariane Laura dos Santos Feltrin relata que precisou conhecer rapidamente toda a estrutura e conhecer o funcionamento da produção das fraldas. Ela conta de que foi necessário comprar parte do material para poder garantir a quantidade de fraldas necessárias a serem entregues. Ariane Feltrin faz o convite para que mais pessoas possam se juntar a esta causa. Ela conta como iniciou o seu trabalho no início de janeiro e tranquiliza de que o projeto das fraldas não será interrompido no governo Fabiano Feltrin e Jonas Tomazini. Então no início de janeiro eu assumi o projeto Querer Bem, que é o projeto das fraldas, da produção das fraldas geriátricas. Aí eu assumi e eu tive que descobrir como funciona. Não houve uma transição para mim dos projetos, então eu fui em busca de informações. De onde vem as verbas, de onde vem os recursos, de que forma a gente faz, de que forma... Como compra o material... Ou como compra o material, como produz as fraldas. Porque tu chega num espaço e tu vê quatro, cinco máquinas e tu percebe que, né, tu tem que aprender a fazer uma máquina. É produção. E isso já é da empresária, do Bob's. Eu cheguei no projeto Querer Bem, a primeira pergunta que eu fiz foi... Quem faz a manutenção das máquinas? Porque é um grande problema. Tu sabe que quando a máquina para, para. Para tudo. Para. E aí para a produção e aí te atrapalha tudo. O projeto, conforme a Marília Trubian está de volta ao projeto, que é uma pessoa que trabalhou muitos anos. Ela está há 12 anos, eu acho, no projeto. Eu trouxe ela, convidei ela, para que ela pudesse me auxiliar, né, principalmente com o conhecimento dela. E para que juntas a gente possa fazer um trabalho maior. Tenho mais três pessoas que junto conosco estão no projeto, que é a Ivaneza, a Sandra e a Françoelle. E é uma equipe. É uma equipe. É uma família. É uma família. Porém, nós contávamos também com 60 voluntários. A maioria de clubes de mães, grupos de serviços e pessoas que estão em zona de... Ou em área de... São pessoas de risco, né? São, são. Então essas pessoas... Grupos de risco. Por mais que elas queiram, elas não podem. E nós também não podemos colocar ninguém em risco. Então começamos a conhecer o terreno. Eu fui conhecer, fui entender. Já na primeira semana a gente entendeu que não haveria quantidade suficiente para entrega da última semana de janeiro. Então nós fomos atrás para ver se haviam licitações em aberto para comprar fraldas prontas para suprir o que iria faltar. O projeto, ele trabalha sempre, ele conseguia trabalhar sempre com uma sobra para dois, três meses. Uma chamada poupança, uma reserva técnica. E a gente estava sem essa reserva técnica. E a gente estava sem essa reserva técnica. E com materiais imprescindíveis. Sem reserva técnica e sem material, parte do material também não tinha. E parte do material não tínhamos. Então eu não tinha como produzir e eu precisava comprar pronta alguma coisa. Eu tinha alguma coisa de tamanho. Mas a gente sabe que são vários tamanhos. E além das fraldas a gente produz os absorventes. Que é algo que é como aquela parte interna da fralda que é usada dentro da fralda para fortificar para a noite. Transformar a fralda numa fralda noturna. Então os pacientes usam fraldas e absorventes. E é uma quantidade expressiva. Em média 150 por pessoa. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Então corremos, conseguimos uma licitação que estava em aberto da andamento. Recebemos as fraldas prontas. Recebemos as mantas. Estamos com a produção a mil. Essa semana já começaram os grupos de voluntários. Que não fazem parte de grupo de risco. Estamos com 3, 4 pessoas no máximo. Até para evitar aglomeração também. Sim, no máximo. O grupo de voluntários eles fazem a finalização das fraldas. Que é a dobradura, o empacotamento, a esterilização. São vários processos. Porque o resto tudo as máquinas fazem? Sim. Primeiro tem uma máquina que faz a fralda em tiras. Há uma máquina que corta. E há nós que etiquetamos. Aquelas etiquetinhas da lateral, ela é colocada uma a uma. Manualmente. 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 E uma máquina que é uma máquina antiga do projeto, que é para fraldas, mas ela se tornou muito defasada. Claro, e a gente usa ela para os absorventes. Sim. Os absorventes saem quadradinhos. A primeira semana, aliás, a última semana do mês de janeiro, houve a primeira entrega de fraldas do projeto Querer Bem, do gabinete da primeira dama para a população de Farroupilha. Não foi nem mil, nem duas mil, nem três mil. Foram algumas mil fraldas entregues, né? Foram 27 mil fraldas entregues. Entre fraldas e absorventes. Foram 206 pacientes que foram atendidos. Que seus familiares vieram buscar. Mas nós temos 300 pessoas cadastradas no programa. Então, pode ser que mês que vem, 250 venham. No outro mês, pode ser que 200 venham e vão entrando pessoas e vão saindo pessoas. A todo momento entram pacientes. E a gente está atendendo e vai atender. Sim. E como é que foi essa primeira experiência de você também estar aí entregando as fraldas na última semana do mês de janeiro? As pessoas, o semblante, a gratidão das pessoas. Fala um pouquinho nesse sentido, porque imagina, né? Uma pessoa que precisa de fralda todo dia, toda hora, dia e noite. E é um custo também para comprar, né? As pessoas serão muito gratificadas, Ariane. Não, sem dúvida, sem dúvida. É o que eu comentei com as meninas do projeto. Ninguém gostaria de usar fralda. Ninguém gostaria que um familiar seu tivesse que usar uma fralda. Mas, se não tem outra forma, nós levamos essa segurança de que pelo menos esse conforto terão. As pessoas, bom, primeiro, as pessoas vieram com muita euforia e gratidão. Pois houve um folclore, aquelas conversas de corredores, de que nós iríamos terminar com o projeto. Jamais faríamos isso, jamais o Fabiano e o Jonas fariam isso. Porque não é um projeto para A, para B, não é um projeto da Primeira Dama. Ele vai além da Primeira Dama, além dos prefeitos. É um projeto do município. É do município, é para a comunidade. Sim. E é um projeto onde são feitos eventos, por exemplo, o Jantar do Peixe. O Jantar do Peixe, ele é organizado para angariar fundos para tocar o projeto Querer Bem. Então, nós temos que devolver à comunidade isso. Essa verba não é de ninguém. Ela é do município, dos munícipes, através deste projeto. E a gente tem que devolver com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Com certeza. E as pessoas ficaram muito gratas e várias verbalizaram. Em saber que vai continuar. Aliás, não só vai continuar, vai melhorar. Vai melhorar, vai melhorar. Para a próxima entrega eu já tenho uma outra ideia, para fazer uma entrega um pouco mais tranquila, humanizada. Nós estendemos a entrega para toda a última semana do mês. Então, as pessoas podem, de segunda a sexta, fazerem a... Não concentra num único dia. Não, a tradição é a última quarta-feira do mês. É onde há o maior fluxo. Mas se a pessoa quiser vir... A última semana do mês, ela fica toda disponível. Sim, nós estamos preparados para atender. Certo. E é muito gratificante. Cada pessoa vem e agradece. Às vezes, pessoas de muita idade que cuidam de pessoas de outra idade. Teve uma história que me emocionou muito, que é um rapaz que vem buscar para um casal de idosos que são vizinhos. Que não tem filhos, que não tem familiares. Ele percebia que muita camiseta estendida no varal, muito pano. E aí ele descobriu que eles não tinham como buscar as fraldas. Então, todo mês, ele vem buscar para o casal de vizinhos. Um rapaz super jovem. Então, tem várias histórias de pessoas que fazem a sua parte. Eu estou ali fazendo a minha parte. Devolvendo para a comunidade aquilo tudo que ela necessita. Além do projeto Querer Bem, a Primeira Dama de Farroupilha tem diversos outros projetos sociais para implantar nos próximos meses. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.